O Minimapa Sonoro começou em contexto escolar, nas escolas, e este ano decidimos alargar um bocadinho os lugares e viemos descobrir o que é que existe no centro da cidade, por isso hoje estamos no Teatro Circo, para descobrir os sons que existem cá. Depois desta conversa inicial que temos aqui no Salão de Obre, também tentamos perceber se estes estudantes já vieram cá alguma vez ao Teatro Circo, já tinham feito alguma visita ou visto mesmo espetáculos, e tentámos perceber que tipo de memória que teriam de usufruir deste lugar, digamos assim, e a partir daí fizemos um percurso, nem sempre visitável numa visita guiada, ou se viéssemos ver um espetáculo, portanto assim, um percurso por lugares mais escondidos, do Teatro Circo, como por exemplo a Teia, ou a Zona Exterior, onde estamos mesmo no topo, ou então outros lugares também ficam escondidos, como por exemplo a Sala de Ensaios, onde podemos perceber como é que os artistas se preparam para um espetáculo, e fizemos a recolha ao longo desse percurso, em dois grupos, cada um por um roteiro diferente, que depois se cruzava em determinado ponto, e então voltámos para a Sala para fazer a restante parte, portanto a parte visual do mapa. Pronto, está a ser bastante interessante ver turmas aplicarem exercícios de workshop em vários sítios. Já fomos ao Museu dos Biscaínhos, hoje foi aqui no Teatro Circo, que são contextos completamente diferentes e que acho que potenciam bastante este exercício de escuta e de representação da escuta.